Olá, meus bonitos e minhas bonitas! Fala pra vocês, Milton Balof. Papá chegou, dinheiro entrou. Apesar do frio, vamos aprender mais uma forma de ganhar dinheiro na internet em Angola. Sim, você que ainda não ganha na internet em Angola, não esqueça de visitar o site miltonbalof.com. Aqui tem ótimas oportunidades de fazer uma renda na internet em Angola. Tá comigo? Vamos juntos. Mas hoje, o site que nós vamos trazer vai deixar de boca aberta. Só não se esqueça de subscrever aqui o canal. Dê um like no vídeo. Nós somos mais de 100 mil inscritos e estamos a concorrer à nossa placa no YouTube. Eu conto consigo. Dê mesmo aquele like que nos ajuda. Subscreva aqui no canal, porque nós trazemos conteúdos para te auxiliar no ganhar na internet em Angola. A minha voz hoje não está muito boa. Não liguem. O processo vai ser instrutivo e tu vais aprender. Vamos embora. Lembrando que esse link vai estar aqui abaixo na descrição. Link. Clicou sobre ele, passa pelo nosso encurtador de 15 segundos apenas. Se tu queres ganhar dinheiro na internet, eu quero ensinar a paciência. É uma virtude. Vamos esperar. Aguarde por 15 segundos. Sim, 15 segundos. Tá frio. Tá frio. Tá frio. Tá frio, mas o trabalho não para. Nós continuamos. Aqui. Aguarde. O link está aqui. Clicou. E esta é a plataforma 2. Nivo. Sim. Ou neivo. Como pronunciar. Esta é a plataforma 2. Lembrando que quem tem Google Chrome pode traduzir ou outro navegador com extensão. Eu estou... Clipado. Clique com o botão direito. Traduzir. E tu vais ter a página traduzida no seu idioma. Sim. Veja aqui. Como ganhar com esta plataforma? Esta é uma plataforma com inteligência artificial. Sim. O futuro é agora. Seja pago para moldar o futuro. Junte-se a neivo e contribua para o mundo de inteligência artificial. Mais inteligente. Eu vou vos explicar um bocadinho disso. Esta plataforma usa a inteligência artificial para aprender. Sim. Aprender mais sobre a humanidade. E você vai contribuir nisso. Tu já viste participar de um projeto de inteligência artificial? Veja aqui. Quem assistiu o filme do comando? Hã? Então. O futuro é agora. Está aqui. A inteligência artificial precisa ser treinada por humanos. É isso mesmo. Nós vamos treinar robô. I'll be back. Como você para funcionar com precisão. Veja aqui. A plataforma vai te dar determinadas imagens. E você olha aqui conforme ela especifica. Cookies. Você vai mencionar que tipo é essa imagem. Sim. Em alguns momentos tu podes carregar a imagem e dizer. Isso é um copo. Isso é uma chave. Isso é. Tu vais ensinar a plataforma a aprender. E ser pago por isso. Sim. Seja um professor para a inteligência artificial. E seja pago. Não é somente imagens. Textos também. Olha. Anotações em textos. Tu em algum momento vais traduzir. Vais falar. E vai ser pago. Sim. Olha aqui. Transformar texto em áudio. Pois. Ele vai te dar um texto. Tu leis. Né. Usa o teu auricular. Usa o modo de som que tens. E ganhas com isso. E olha o bom dessa plataforma. Ele não tem um saco mínimo. Se você ganhar dois dólares automaticamente. Isso é creditado para a sua conta Paypal. E se você ainda não tem Paypal. Solicite aqui no canal. Que nós criamos para você. Olha aqui. Para você ganhar o que precisa. Ser humano. Ter algum tempo livre. É o que eu costumo dizer sempre. Tem pessoas que olha. Em um minuto quer ganhar. Impossível. O trabalho online. É como todo e qualquer outro trabalho. Precisa dedicação. E uma conta Paypal. Olha aqui. Então. Eu vos mimei com o passo a passo. Olha aqui. Inscrever-se. Fazer tarefa. Ser pago. Isso mesmo. Ser pago. Eu trago todos os dias. Plataformas ótimas. E hoje. Uma de inteligência artificial. Como dizia o comando. I'll be back. Vambora. Junte-se. Hoje. Então. O que é que fizemos? Primeiro nome. Segundo nome. E-mail. Aqui vamos meter uma senha. Depois. Cadastrar-se. Olha aqui. Vamos traduzir. Olha. Privacidade. Tu tens que ler os termos de privacidade. E concordar com os termos. Aqui. Isso é importante marcar também. Porque ele vai enviar disponibilidade de novos empregos para o seu e-mail. Confirma. Veja aqui. Vamos aguardar o processo. A sua conta está a ser criada. Linguagem. Português. Language. Bem, português, country, angola, fluent. Aqui, vamos adicionar uma nova linguagem porque há trabalhos que são feitos em inglês. Então, ok. Temos duas linguagens adicionadas. Vamos lá. Vamos lá. Profile, colocar uma imagem. Continuar. Vamos lá. Checar o nosso e-mail. Vamos checar passo a passo com vocês. Confirmar aqui o e-mail. Ok. O e-mail foi confirmado. Depois de chegar nessa etapa, é necessário fazer um teste de linguagem. Isso mesmo. A plataforma data um teste de linguagem e só depois de passar desse teste de idioma, é que eles disponibilizam tarefas para você executar. É isso mesmo. Eu já tenho uma conta que o teste foi feito. E eu vou mostrar. Comentei aqui abaixo. Se vocês querem que eu mostre passo a passo como executar tarefas na plataforma de inteligência artificial. E vou mostrar a forma de saque. Sim. Aqui. Clica em perfil. Vem aqui no boneco. Vamos ver. E ele paga instantaneamente. Se tu fizeres, né? Dois dólares automaticamente acreditados na sua conta. Payment. Olha. Linkar aqui o make. Olha. Paypal. Vai se meter. Olha. Automaticamente vai direcionar para a tua conta Paypal. E quando adicionares, ele vai ficar linkado à tua plataforma. E todos os ganhos que você tiver, vai ser automaticamente direcionado para a sua carteira Paypal. E se ainda não tens Paypal, solicite aqui no canal. Nós criamos um Paypal verificado para você. Falou para vocês, Milton Balouro. E aí? E aí?